Que bonito Que bonito Cadê a boca, cadê o narizinho da Ale? Cadê a boquinha da Ale? Cadê a orelhinha da Ale? Cadê a orelhinha da Ale? Cadê a mãozinha? A mão da Ale E o pezinho da Ale, cadê? Olha o pé da Ale Você quer ver o nenê?